Retorno de ano, calor em Porto Alegre, não é, David? David deve estar estranhando Porto Alegre porque ele é paulista, veio direto para abrir aqui a loja E tem uma diferença, não é, para São Paulo, porque Porto Alegre morre em Porto Alegre Lá é correria, começo, meio e fim de ano São Paulo é para nunca, não é? E Porto Alegre tem essa característica que chega no final de ano, morreu Mas a Sodier está aqui para nos salvar, porque é um período que a gente dá folga para os funcionários Vai para a praia, com o calor, não quer ter trabalho e ir para a cozinha E aqui, gente, a Sodier tem pratos Isso aqui é uma torta salgada de frango, não é? Essa é frango Aqui tem coxinha, tem travesseirinho de quesito de queijo Tem pastéisinhos Não, imagina a gente pegar isso aqui, ó Abastecer a nossa geladeira na praia e não precisar ir para a cozinha Tem melhor, David? Não tem opção, é melhor Então, ó, parada obrigatória, toda quinta ou sexta-feira, antes de ir para a praia Aqui em qualquer uma da Sodier, uma na Ota Niemeyer e outra aqui na Lucas de Oliveira, esquina Coedoro Berlim A gente leva salgadinhos, leva tortas de forno, leva as tortas maravilhosas da Sodier e se não chover, o sabor que você quer é só encomendar aqui no máximo em uma hora Vocês preparam, não é? Eu acho que é a única que prepara em uma hora, não é? E se vocês soubessem o que é a qualidade e o sabor dos produtos da Sodier A gente nem pensa duas vezes Aqui são usados só produtos da Nestlé Não é para menos que a Sodier tem mais de 300 lojas no Brasil Uma em Orlando e faz sempre o maior excesso, não é? Nós vamos ter que dobrar os gaúchos, né, David? Eles vão ter que entender que Sodier é sinônimo de preço longo De qualidade, de produtos maravilhosos, sempre novinhos E de tranquilidade para a dona de casa que leva tudo prontinho e só bota no forno, só bota no forno, no micro-ondas e deu, né, David? E hoje eu vou experimentar outra delícia da Sodier Que são as tortinhas Sodier que vêm, ó, nesses potinhos Essa aqui é uma Banossu, olha aqui Quem é que não é uma Banossu? Com banana, doce de leite e bolachinha e suspiro É isso? Isso! Maravilhosa, né? Muito boa! Então vamos convidar todo mundo para vir aqui, David Qual é o horário da Sodier? Vamos lá, enquanto eu como O nosso horário de segunda a sábado é das 9h às 19h E de domingo e feriado a gente abre das 9h às 16h Então, ó, chegou da praia? Vem aqui, se abastece, está indo para a praia? Se abastece com a Sodier, a certeza de comer coisas maravilhosas Nós esperamos vocês aqui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma